Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma curta. Hoje eu estarei contando uma história de quando eu viajei pra Ilhabela. A gente tem até alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Então, eu acho que eu contei isso no vídeo, mas eu não contei. Eu não contei muita coisa. A gente foi em... Quando a gente estava lá, o barco meio que... Eu não contei isso, mas quando a gente estava indo, a gente foi pra uma praia que se chamava Castelhanos. Uma praia muito legal. Só que teve um problema. Quando a gente foi pra lá, a gente ia ir primeiro num dia. E daí... Desculpa pelo som aqui. A gente ia ir primeiro num dia, só que a gente foi no outro. Por quê? Porque, infelizmente, o barco, ele... Ele quebrou. Eu esqueci por quê. Mas daí a gente... O barco quebrou. Ele parava e ia, parava e ia. Daí os caras falaram, cara, não vai dar, a gente vai ter que voltar. A gente voltou, não deu pra gente. E a gente foi no dia seguinte. Aí foi muito legal.